Música Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Shining Soul 2 Agora indo em direção a Giant's Graveyard Graveyard Cara, eu Tô começando a gostar dessa personagem Eu tô bem, eu tô bem surpreso com ela mesmo Ih, eu esqueci Ó, o negócio eu chego, uso essa habilidadezinha Depois saio Acetano Acetano, eu sou sem no meio de nada Ah, vamos Mais uma Ai, ai Se tiver algum vídeo no fundo Ignora Eu tô gravando em época próxima de ano novo, então Tem toda aquela parada aí de família, né E família é BR, é sinônimo de grito Tá bom, a coisa que eu preciso mesmo, muita coisa Na real dei mole, eu tinha que ter comprado uns itenzinhos de... É, pra recuperar meu SP Dei mole mesmo É, eu vou fazer o seguinte É, eu vou chegar, ó Tá vendo aqui O meu lollipop aqui, eu chego, aperto o R Aí quando aparecer ele no canto, eu solto junto Deu uma duplicada Um, dois, não, errei o time Errei o time Errei o time Errei o time Ah, tá bom Ah, tá bom Eu acho que eu até usei um dos itens Ah não, usei o... Ué, menos mal, né? Só pra não ter que chegar e, ah, ir lá na loja E comprar o negocinho Aí eu teria que morrer Porque eu tô sem... Eu acho que eu tô sem nenhuma... Ah, eu tô até com a roda de anjo, mas não abre isso, sinceramente Para de falar que você é minha amor Levelzinho upado O Blaze agora vai tá level 2 Só que eu nem posso usar o level 2 dele, né? Eu vou botar agora a Militante Que eu preciso de mais inteligência Eu vou botar... 4 pontos de inteligência O resto de força Vou ficar bem achado aqui Quase não consigo escavar ali Tá, eu não sabia que era 30, mas tenta dar um bom número Que o... o... o docinho recupera de SP Bora! Agora tem um arqueiro que... Arqueiros são eternamente meus arcos inimigos Pô, a flecha dele voa de lado E já acerta do nada Nunca entendo, nunca entendo Que desgraça de movimento é essa Que essas flechas tem? Ai ai... Tô no meio da... nunca... E acaba o meu... Minha... 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 Minha benção Benção avó! Que... E aí... Aqui tem alguma coisa... Não sou tesouro... Achei que teria algum bicho me esperando Ah, mó sacanagem, eu acho um negócio secreto, aí eu vou até a parada, vejo um baú cinza, que deveria ter um item raro, aí eu abro ele e tem 18 moedinhas, pelo amor de Deus Tá, antes dessas múmias, todo mundo já sabe, tem que esperar elas empurrarem essa... qual o nome? Esse túmulo, né? Aí depois eles vão jogar uma alma, uma... Sai, sai, sai! Ok Eita, maluco, força aí, só um... e aqui Ah, vou usar um desse aqui Vou usar um flash E agora eu estou preparadíssimo Pro que daí vier Come bouncing dela e kick you up Vem kickando que eu faço embaixadinha Tá, ai Normalmente preciso ficar mais forte É, essa... essa conta, provavelmente eu vou... esse personagem no caso, né? Eu vou fazer a missãozinha lá do... do... O velho lá que você acha a carta e tem o neto dele num barco pirata e você... Depois que você entregar pra ele, você ganha um powerwine Aí eu devo dar uma duplicadazinha, porque tipo, se eu for depender só do meu... Da minha própria força pras paradas, cara, eu vou ter que upar muito pra ficar tipo... Num nível tranquilo de tá... passando as coisas meio que sem muita demora, sabe? E aí poupa no trabalho de editar um final, poupa o trabalho da galera assistir... Fica uau, olha só como ele tá batendo nessa fase... Claro! Uau, pepa porra! Eu dupliquei item! Eu toquei os arabe! Hehehe! E não, usa isso não, tá doido! Já nem tem um ano... Não, eu ia usar... só aqui, pô! Morre! Opa! Opa! Ele vai dar uma... vai dar uma espada azul... pelo visto... Só que, infelizmente, eu não sou um rapaz que usa espada... né? Ela é cleric, ela não pode usar a espada... Mas eu gostaria de usar essa espadinha aí, pô! Uma graça! Vou até dar uma de recordação, pô! Eu acho que se eu levar do lado dele, eu morro! Sendo bem sincero! Mas eu não quero descobrir! Aí, foi! Agora eu posso, por facilidade, botar o pontinho aqui... E aumentar... Ah! Minha força, cara! Eu to precisando de bater mais... Acertei 4 vezes assim, tipo, só de... E 5 tentativas? Tá ótimo! Ai! Desliga! 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 Vou botar o dinheirinho... Eu já tenho 28, eu já tenho 28... Ai meu deus do céu! Os cérebros vão me devorar! Ai caramba! Fiquei sem SP nem vi... Cadê que a galera? Choo, esqueletinhos! Vou esperar ele dar um tiro escroto, quando a gente estiver carregando a flechinha dele que eu parto o ataque! Opa! Que sorte! isso vai me ajudar muito é o batom que der para bater no tempo que der para bater evitando o máximo possível receber ah essa aqui é a parte que eu tenho que jogar uma mão no cara eu vou aqui, equipe o negócio, troco o item, vou e joguei, aí ele vai falar muita coisa ok vamos seguindo, progredindo com a fase e aqui já é a última parte do boss, legal 1, 2, uh, blast level 2 com interrogação, que delícia eu estava, nossa senhora eu estava muito querendo um nível de blast level 2, eu já estou com blast level 2 no caso só que eu precisaria de uma valve em scroll para poder ficar mais tranquilo ainda eu vou até usar isso aqui ai meu deus é, eu aproveitei que os arqueiros estão uma doideira ali, ah, dá para o pressure, ah merda, perdi o time, fui na ganância vou aproveitar né, edificar os itens vou guardar essas espadas também de recordação hummm é, eu consegui um equipamento bem melhor do que o que eu estava usando fico feliz por isso na calquiera está os só a on o org Ok, agora vou seguir na moral com a raça da fase, ah é né, agora eu tenho isso aqui, porra, surgiu muita, muita CP, que isso? Caraca moleque, mas tá meio tipo, dura um tempo legal né, mas porra, usou muito, muito a CP, ok, vamos que vamos, tentar vencer esse boss, chegada a dar enganada nele, ae, errei o pai, ae, já acabou, é, dá para ver que tem uma experiência boa lutando né, cara, ae, derrotador, segundo chefe vencido, eu estou aqui ó, filho forte, ah conseguiu, ah não, o bronze hood, bronze hood pode ser bom pra caramba também, agora vamos lá identificar, o bronze hood né, porque o resto eu já, já identifiquei na moral, é, vai aumentar bem meu ataque, ele é o que? só mais três, então, ah ele é bom, não é ruim não, a roupa de munha, ah, sobe uma defesa legal minha, mas pô, diminui muito minha destreza, eu já não, pô, não botei nenhum ponto no destino até agora, eu acho que eu vou, vou continuar do jeito que tá, e aqui, o que que tem de interessante, nada, então é isso aí, no próximo vídeo, vou tá indo para a próxima fase, que é a Wizard Space, só que antes disso eu vou repetir a fase que eu tô, mais uma ou duas vezes, porque a próxima fase é bem cabreira, então é isso, até o próximo episódio, é nóis! Tchau, tchau!